Na tarde dessa quinta-feira, mais um acidente de trânsito, nesse exato momento a polícia militar registrando, olha, envolvendo um veículo de passeio, que é um veículo Gol de cor vermelha, e uma motocicleta Honda Bis 125, também de cor vermelha. O acidente aconteceu exatamente aqui, nesse entroncamento, da rua Luther King, com a avenida Belo Horizonte. De acordo com as informações que a nossa equipe colheu aqui pelo local, uma motociclista, que é a proprietária daquela motocicleta, seguia pela avenida Belo Horizonte, sentido ao bairro Parque Brizão. E esse veículo foi fazer essa travessia, momento esse que avançou a via preferencial e provocou a colisão. Com a força do impacto, a condutora da motocicleta ficou caída ao solo, até que uma equipe do Corpo de Bombeiros chegasse ao local e prestasse o serviço de primeiros socorros, encaminhando-a até o Hospital Euro. É importante salientar que aqui nesse local é bem sinalizado, as placas de sinalização, como o pare, tem aqui. A placa, na verdade, a sinalização também existe aqui no chão, escrito pare. Porém, a gente entende também que alguns veículos que param aqui nas proximidades dessa esquina acabam atrapalhando a visão de quem faz esse trajeto. Infelizmente, muitos dos acidentes que acontecem aqui no município de Cacoal é pela falta de atenção dos condutores e esse é mais um que entra nas estatísticas. A polícia militar, nesse exato momento aqui, fazendo os trabalhos de praxe, colhendo informações para saber o que realmente aconteceu, quem estava certo e quem estava errado nessa situação. É importante ainda ressaltar que no momento em que aconteceu a situação, a primeira equipe a chegar aqui no local foi a equipe da Centran, que fez toda a sinalização para evitar que outros acidentes acontecessem aqui no local. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.